Léo e Luli A dona aranha mora na teia Tem oito meias, a dona aranha Quando é noite de lua cheia Ela passeia, a dona aranha E os amigos da dona aranha Na festa começam a chegar Vem todo mundo de chapéu e porta Sorriso na boca pronto pra dançar A dona aranha mora na teia Tem oito meias A dona aranha quando é noite de lua cheia Ela passeia, a dona aranha E os amigos da dona aranha Na festa começam a chegar Vem todo mundo de chapéu e porta Sorriso na boca pronto pra dançar A dona aranha mora na teia Léo e Luli querem brincar Na fazenda vão procurar Um bichinho que se escondeu Fez barulho e apareceu Oink 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 vem devagarinho Oink 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 fuça o porquinho Cow coro coro fazendo estalo Com coro 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 comendo galo Co coro fazendo estalo Com coro comendo galo Miau, 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 de um jeito pacato Miau, 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 bebe, leite, um gato Piu, 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 toda amarelinho Bé, 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 sapatei o bode Bé, 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 toda vez que pode Bé, 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 sapatei o bode Oink 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 bem devagarinho Oink 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 fuça o porquinho Cocoró fazendo estalo Cocoró com o milho do galo Cocoró fazendo estalo Cocoró com o milho do galo Miau 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 de um jeito pacato Miau 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 bebe o pente o gato Miau 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 de um jeito pacato Miau 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 bebi leite o gato Piu 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 todo amarelinho Piu 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 cisca o pintinho Piu 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 todo amarelinho Piu 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 cisca o pintinho Bebe be toda vez que pode Bebe be sapato e o bode Bebe be toda vez que pode Bebe be sapato e o bode Léo e Luli querem brincar, na fazenda vão procurar Um bichinho que se escondeu, fez barulho e apareceu Um e dois aqui vou eu, todo mundo aprendeu Três, quatro, cinco e mais, números são tão legais Tantas coisas pra contar, tudo em ordem colocar Começam o Conta e Me Contar Oi Léo! Oi Luli! Oi! Aproveitando a festa junina? Aham! Legal! E está na hora da pescaria! Uhul! Uau! Que peixinhos coloridos! Léo e Luli, quantos peixes vermelhos será que conseguimos pescar? Hum... Amiguinhos, vocês nos ajudam a contar? Yeah! Vamos lá! Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Pronto! Agora, todo mundo fala, quantos peixes vermelhos nós contamos! Sim! Muito bem, galera! Em seguida, que tal descobrirmos quantos peixinhos roxos podemos pegar? Opa! Preparados pra contar, pessoal? Sim! Bora lá! Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Ótimo! Quero ver todo mundo dizendo quantos peixes roxos nós encontramos! Nove... Fantástico! Nós conseguimos contar os peixes vermelhos e os roxos! Só ficaram faltando os amarelos! Vamos ver quantos são, amiguinhos? Sim! Valendo! Um... Um... Dois... Dois... Três... Quatro... Cinco... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Oito... Nove... Dez... Onze... Doze! Que legal! Agora nós sabemos que temos seis peixes vermelhos, nove peixes roxos e doze peixes amarelos! Uau! Lau e Lully, que número nós vamos ter se contarmos todos os peixes juntos? Hum... Tá bem, gente! Nós podemos contar todos eles e aprender quantos são! Oba! Vamos todos juntos! Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... 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 Dezoito Dezenove Vinte Vinte e um Vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Boa turminha! Então fala pra mim Quantos peixes nós temos na pescaria inteira? Vinte e sete Perfeito galera! Nós conseguimos pescar vinte e sete peixinhos! Uau! Agora que já aprendemos, vamos contar mais uma vez? Yupi! Vamos lá! Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Sete Oito Nove Nove Dez Onze Doze Treze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezesseis Dezessete Dezesseis 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 Vinte e seis Vinte e sete Mandaram bem! Parabéns, Léo e Lully! Nos encontramos por aí Pra aprender a contar muitos outros números Tchau! Tchau! Um e dois aqui vou eu Todo mundo aprendeu Três, quatro, cinco e mais Números são tão legais Tantas coisas pra contar Tudo em ordem colocar Começou o conto e me contar Foi no mercado com um velho maco Que sua vaca o João trocou Ele queria o feijão encantador Muito feliz pra casa ele voltou A sua mãe por isso ficou brava E do menino chamou a atenção Pegou os crãos que ele carregava E um por um ela jogou no chão Na terra quente de repente Veja um pé de feijão nasceu E de tão grande que ele era Partiu lá para as nozes e quase desapareceu João, um menino pequenino Sempre com seu bonito chapéu Subiu no tronco rapidinho Então deu um castelo enorme no alto do céu Passou por baixo de uma porta grande E encontrou uma pata a jogar O ninho enxergou ovos de ouro E só um deles o João foi pegar A avião assustada deu um grito Fez um gigante logo perceber E atrás daquele garanto miúdo Feroz o outro decidiu correr Na terra quente de repente Veja um pé de feijão nasceu E de tão grande que ele era Partiu lá para as nozes e quase desapareceu João, um menino pequenino Sempre com seu bonito chapéu Subiu no tronco rapidinho Então viu um castelo enorme no alto do céu Enquanto João do Furioso corria A pata achou um prego e teve medo Ela jogou pra longe do seu ninho E nele o ogro espetou o dedo Sentindo dor o gigante chorapa Com muita pena ficou o juro Pegou remédio e uma atadura E fez um curativo no dedão Na terra quente de repente Veja um pé de feijão nasceu E de tão grande que ele era Partiu lá para as nozes e quase desapareceu Essa é a história de um jovem menino Bebê pequenino que se chama João O cruz gigante é seu melhor amigo E ele mora num pé de feijão E ele mora num pé de feijão O trem já vai chegar Com Léo e Luli Nós vamos brincar Palavrinhas ele vai trazer E todos juntos vamos aprender Oi, Léo! Olha só! Você carrega um balão Ba-lão 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 Oi, Luli! Muito bem! Você trouxe um chapéu Cha-péu 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 E aí, Léo! Que legal! Você tem um milho 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 Isso aí, galerinha! Agora vai ficar mais difícil Vocês estão prontos? Que ótimo, Luli! Você buscou uma paçoca Pa-so-ca 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 Isso mesmo, Léo! Você achou uma pipoca 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 O que é isso, Luli? Você trouxe uma pamonha Pa-mo-nhá Pa-mo-nhá Pamonha Bom trabalho, pessoal! Léo e Luli Aproveitem a festa junina! O trem já vai chegar Com Léo e Luli Nós vamos brincar Palavrinhas ele vai trazer E todos juntos vamos aprender Léo e Luli Léo e Luli Tinha um sítio Ia, ia, oh E neste sítio Tinha uma vaca Ia, ia, oh Era mu-mu aqui Era mu-mu ali Mu aqui, ali Era mu ali, aqui Léo e Luli Tinha um sítio Ia, ia, oh Léo e Luli Tinha um sítio Ia, ia, oh E neste sítio Tinha um cavalo Ia, ia, oh Era rim, rim aqui Era rim, rim ali Rim aqui, ali Era rim ali, aqui Léo e Luli Tinha um sítio Ia, ia, oh Léo e Luli Tinha um sítio Ia, ia, oh E neste sítio Tinha um porquinho Ia, ia, oh Era oi, oi aqui Era oi, oi ali Oi aqui, ali Era oi, ali Léo e Luli Tinha um sítio Ia, ia, oh Léo e Luli Tinha um sítio Ia, ia, oh E neste sítio Tinha uma ovelha Ia, ia, oh Era bé, bé aqui Era bé, bé ali Bé aqui, ali Era bé, ali Léo e Luli Tinha um sítio Ia, ia, oh Léo e Luli Tinha um sítio Ia, ia, oh E neste sítio Tinha um cachorro Ia, ia, oh Era ao, ao Aqui Era ao, ao Ali Ao aqui, ali Era ao, ali Aqui Léo e Luli Tinha um sítio Ia, ia, oh Léo e Luli Tinha um sítio Ia, ia, oh E neste sítio tinha um pato, ia, ia, ô Era coaco aqui, era coaco ali, coaco ali, era coali aqui Léo e Luli tinham um sítio, ia, ia, ô Léo e Luli tinham um sítio, ia, ia, ô E neste sítio tinha um gato, ia, ia, ô Era miau, miau aqui, era miau, miau ali Miau aqui, ali, era miau ali, aqui Léo e Luli tinham um sítio, ia, ia, ô Léo e Luli tinham um sítio, ia, ia, ô E neste sítio tinha uma galinha, ia, ia, ô Era coaco aqui, era coaco ali, coaco ali, era coali aqui Léo e Luli tinham um sítio, ia, ia, ô O que fecha uma astronauta? Aventa, um chapéu ou gola alta? De quem é esse boleto? Do cientista ou do garçom? Cada traje mais fantástico No guarda-roupa mágico Oi Luli! Oi! O que é isso aí do seu lado? Já sei! É o nosso guarda-roupa mágico! Uau! E ele está cheinho de fantasias pra conhecermos junto com nossos amigos! Yuppi! Pronta pra descobrir do que vamos nos vestir hoje? Aham! Bora lá! Olha Luli! Nossa primeira peça já está aqui! Oba! É um colete! Vamos ver como fica em você! Legal! O que será que vem a seguir? Agora nós temos uma calça! Ótimo! E ainda tem mais pela frente! Dessa vez apareceu... Uma bota! Você está ficando muito bonita, Luli! O que ainda falta vestir? Isso mesmo! Nós temos... Um chapéu! Só falta mais uma peça! Vamos ver qual é? E agora? O que é isso? É um laço de corda! Amiguinhos! Vocês sabem quem é que usa um laço de corda? Então diz pra mim do que a Luli está vestida! De vaqueira! É um laço de corda! Exatamente! Hoje a Luli vai ser... Uma vaqueira! Que incrível! Bom trabalho, Luli! Ficaremos te esperando pra descobrir nossa próxima fantasia! Tchau, tchau! Tchau! Agora o Léo está chegando aí! Oi, Léo! Oi! Dá uma olhada no que está aí do seu lado! Hum... É o nosso guarda-roupa mágico! Uau! E ele está cheinho de fantasias pra conhecermos junto com nossos amigos! Yuppi! Você quer descobrir do que vamos nos vestir hoje? Aham! Bora lá! Olha, Léo! Nossa primeira peça já está aqui! Oba! É um macacão! Vamos ver como fica em você! Legal! O que será que vem a seguir? Agora nós temos... Uma bota! Ótimo! E ainda tem mais pela frente! Dessa vez apareceu... Um chapéu de palha! Você está ficando muito bonito, Lau! O que ainda falta vestir? Isso mesmo! Isso mesmo! Nós temos... Uma cenoura! Só falta mais uma peça! Vamos ver qual é! E agora? O que é isso? É... 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 Uma inchada! Amiguinhos! Vocês sabem quem é que usa uma inchada? Iiii... Então diz pra mim... Do que o Léo está vestido? De fazendeiro! De fazendeiro! Exatamente! Hoje o Léo vai ser... Um fazendeiro! Que incrível! Andou bem, Léo! Ficaremos te esperando... Pra descobrir... Nossa próxima fantasia! Tchau, tchau! Tchau! Ei, Lully! Pode voltar pra cá! Como vai você? Oi! Pronta pra descobrir... Do que vamos nos vestir dessa vez? Aham! Olha, Lully! Nossa primeira peça! Já está aqui! Oba! É... Um vestido! Vamos ver como fica em você! Legal! O que será que vem a seguir? Agora nós temos... Um sapato! Ótimo! E ainda tem mais pela frente! Dessa vez apareceu... Uma luva! Você está ficando muito bonita, Lully! O que ainda falta vestir? Isso mesmo! Isso mesmo! Nós temos... Uma tiara! Só falta mais uma peça! Vamos ver qual é? E agora? O que é isso? É... É... Um buquê! Amiguinhos! Vocês sabem quem é que usa um buquê? I... Então diz pra mim... Do que a Lully está vestida? Do que a Lully vai ser uma noiva! De noiva! Exatamente! Hoje a Lully vai ser... Uma noiva! Que incrível! Bom trabalho, Lully! Ficaremos te esperando pra descobrir nossa próxima fantasia! Tchau, tchau! Tchau! Já está na hora do Léo voltar pra cá! E aí, Léo? Oi! Pronto pra descobrir do que vamos nos vestir agora? Aham! Olha, Léo! Nossa primeira peça já está aqui! Oba! É... Uma batina! Vamos ver como fica em você! Legal! O que será que vem a seguir? Agora nós temos... Um sapato! Ótimo! E ainda tem mais pela frente! Dessa vez, apareceu... Um chapéu! Você está ficando muito bonito, Léo! O que ainda falta vestir? Isso mesmo! Nós temos... Uma bíblia! Só falta mais uma peça! Vamos ver qual é! E agora, o que é isso? Ah! É... Uma cruz! Amiguinhos! Vocês sabem quem é que usa uma cruz? Iiiiih! Padre! Então diz pra mim, do que o Léo está vestido? De Padre! Exatamente! Hoje, o Léo vai ser... Um Padre! Que incrível! Que incrível! Andou bem, Léo! Ficaremos te esperando... Pra descobrir nossa próxima fantasia! Tchau, tchau! Tchau! O que veste uma astronauta? Aventa um chapéu ou gola alta? De quem é esse boleto? Do cientista ou do garço? Cada traje mais fantástico No guarda-roupa mágico Brincar na ria, fazer um castelo deitar no chão Olhar pro céu e só deixar correr a imaginação Mil aventuras em um mundo cheio de fantasia Que bom é ser criança todo dia Rolar na grama, ir para o quintal jogar futebol Brincar no parque e se divertir num dia de sol Coberta e cuidado da mamãe sem paz pro lá fora Que bom é ser criança toda hora Chega o fim de semana, é tempo de se divertir Chamar a galera pra curtir Brigadeiro, picolé, pipoca e cachorro quente Só não pode esquecer depois de escovar os dentes Testar recitas e pedir ajuda pra cozinhar Uma profinha logo antes de um bolo esfriar Melhor do que comer todos os doces que há no mundo É ser criança a todo segundo Conhecer tantos planetas mesmo estando em um só Um carinho do papai ou um abraço da vovó Colorir a vida inteira com risada e muita dança Tudo isso sim é ser criança Depois das aventuras que eu viver Vou descobrir que há muito mais pra aprender Mas não importa o quanto eu vou crescer Criança para sempre eu vou ser Brincar na areia, fazer um castelo, deitar no chão Olhar pro céu e só deixar correr a imaginação Mil aventuras em um mundo cheio de fantasia Que bom é ser criança todo dia Rolar na crema, ir para o quintal jogar futebol Brincar no parque e se divertir num dia de sol Coberta e cuidado, tava mais e fácil lá fora Que bom é ser criança toda hora Chega o fim de semana, é tempo de se divertir Chamar a galera pra curtir Brincadeiro, picolé, pipoca e cachorro quente Só não pode esquecer depois de escovar os dentes Testar receitas e pedir ajuda pra cozinhar Uma provinha logo antes de o bolo esfriar Melhor do que comer todos os doces que há no mundo É ser criança a todo segundo Conhecer tantos planetas mesmo estando em um só Um carinho do papai ou um abraço da vovó Colorir a vida inteira com risada e muita dança Tudo isso sim é ser criança Depois das aventuras que eu viver Vou descobrir que há muito mais pra aprender Mas não importa o quanto eu vou crescer Criança para sempre eu vou ser Não, não importa o quanto eu vou crescer Criança para sempre eu vou ser Sempre eu vou ser Onde foi que ela se escondeu? Misturou e não desapareceu Diz Onde tá? Vou achar Onde tá? Eu já vou achar Oi, Léo! Que bom que você chegou! Oi! Eu estava só esperando você Pra brincar de onde tá Você está pronto Pra encontrar um montão de coisas Dentro do nosso super misturador de tudo Sim! Mas antes, vamos chamar os nossos amiguinhos Pra se divertirem junto com a gente Yuppie! Chega mais, pessoal! Yeah! Léo, agora é com você! Por favor, aperte o botão azul Pra ligar o nosso super misturador Aham! Ele já misturou tudinho mesmo! Tá na hora de apertar o botão amarelo Pra ver o que a gente vai ter que encontrar Ufa! Olha só, pessoal! Precisamos achar A fogueira Hum... Agora é só apertar o botão vermelho E ligar o relógio Tempo! Amiguinhos! Quem já sabe onde tá Mostra com o dedinho Depressa, pessoal! O tempo tá acabando! Para, para, para! Para todo mundo! A campainha já tocou! Hum... Conseguiram encontrar a fogueira? Sim! Tudo bem! O Léo vai apertar o botão verde E a gente já vê onde tá Show! Agora todo mundo já sabe Que tal brincar mais uma vez? Iiiiih! Então, Léo Aperta o botão azul E liga o super misturador de tudo novamente Ficou tudo bem misturado, Léo? Sim! Nós queremos saber O que vamos ter que encontrar agora Aperta o botão amarelo Iupi! Diz aí, pessoal O que nós vamos ter que achar? O amendoim! É isso mesmo! O amendoim! Léo Pode apertar o botão vermelho E ligar o relógio Tempo! Pessoal Quem já sabe onde tá Mostra para a gente Rápido, rápido Vai acabar o nosso tempo A campainha tocou Todo mundo parado Todos acharam O amendoim? Sim! Ok, turminha O Léo vai apertar o botão verde E a gente já vê onde tá Olha só! Tá bem ali mesmo! Valeu, pessoal! Todo mundo pronto pra mais uma? Então é com você, Léo Aperta o botão azul E liga o super misturador Outra vez Está tudo bem misturado, Léo? Sim! Então aperta o botão amarelo Pra gente saber O que precisamos achar Aham! Amiguinhos O que nós temos que encontrar? A Viola Isso mesmo! É a Viola Léo, aperta o botão vermelho E liga o relógio Tempo! Quem já sabe onde tá Pode mostrar pra gente O tempo tá acabando Depressa, pessoal! Parando, gente! A campainha já tocou Hum... Todo mundo encontrou A Viola Sim! Show, pessoal! O Léo já aperta O botão verde E a gente vê Onde tá Isso mesmo! Tá bem ali! Valeu, gente! Vamos brincar Outra vez Sim! Bora lá, Léo! Aperta o botão azul E liga o super misturador De novo Opa! Léo, já está tudo misturado? Sim! Então aperta o botão amarelo Nós queremos saber O que vamos ter que encontrar Iupi! Iupi! Fala aí, gente! O que nós temos que achar? A bandeira! É isso! É a bandeirinha! Aperta o botão vermelho E liga o relógio E liga o relógio, Léo! Tempo! Quem já sabe onde está Pode apontar com o dedinho O nosso tempo está quase terminando Rápido, galerinha! Todo mundo parado! A campainha já tocou! Hum... Todos encontraram a bandeirinha? Sim! Tá certo, galera! O Léo já aperta o botão verde E mostra onde está Olha só! Tá bem ali mesmo! Valeu, gente! Show, pessoal! A gente conseguiu achar Um montão de coisas Junto com o Léo E vamos encontrar muito mais No próximo Onde Tá? Esperamos por vocês! Onde foi Que ela se escondeu? Misturou E não desapareceu Diz onde tá Vou achar Onde tá Eu já vou achar Clique em inscrever-se E assista Léo e Lully Todos os dias! Yuppie! E aí E aí E aí E aí